Porra velho, não dá pra ruxar não, que esse cara faz gancho ali na frente, tem cachorro, aquele beco ali é muito apertado porra Apertado é teu cu quando eu entro amigo Vai se fuder rapaz Vai tu filho da puta Ó aqui ó, quer ver zoeira? Zoeira é esse cara aqui ó Quem é esse cara? Esse cara é o Rush Master Tu é doido amigo? Os caras são moleque ainda pra mim, agora vem, me segue caralho, me segue Já tô na fog, já entendi o boss Já tô na merda É, eu já tomei um hit, perdi 40% Eu já tomei hit e kill, acabou, acabou Toma hit e kill? Caralho, meu capa tá foda